Eu vou renovar meu ser, sei que a graça vem só de Ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mau em mim vai se transformar. Com o poder do amor, meu Jesus, Teu amor me envolve, quero estar firme em Tuas mãos. Estava longe do caminho do céu, eu era sério e desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu Sua mão para mim. Amém. Amém. Amém.